Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza e sejam bem-vindos ao meu canal. Como vocês pedem, tem mais um vídeo aqui no canal de Everskies, que é um jogo novo que eu coloquei no canal. E vocês adoraram, muita gente começou a acompanhar o canal, muita gente jogava Everskies. E eu vou continuar porque eu gostei também do jogo. Ah, e hoje eu não sei o que é que eu vou fazer, mas eu acho que assim, se eu não me engano, eu vi os comentários, vocês falaram que me adicionaram, me mandaram mensagem, fizeram algumas coisas aqui no meu perfil. E eu vou dar uma explorada, que sabe também eu não compro uma roupa nova nesse vídeo, porque dinheiro eu tenho. Então, a gente vai começar, me sigam em todas as minhas redes sociais, que estão aqui na descrição, onde faço live, meu e-mail de contato está aqui na descrição, tudo aqui para vocês me seguirem. Então, um beijo e vamos logo começar essa merda. Olha, o Everskies está me dando presente, o Everskies, dale... Caralho. Scratch Hit Reveal. O que é Scratch desenhar, é? Eu estou apetando, Everskies, cadê? Eu acho que travou. Scratcha... O que é graxa? Travou? Estão me hackeando já, ó. Eu ganhei o quê? Oxe, eu ganhei o quê? Eu não ganhei, foi nada. O Everskies não me deu nada. O que é que eu ganhei? Ganhei roupa, foi? Bora lá, está sendo aqui que eu tenho uns 100 mensagens. Cadê as mensagens disso aqui? Olha aqui, ó. Oi, você... Oi, não está aparecendo o anúncio aqui do antivírus. A mensagem foi deletada. Ô, vagabundo, agora eu queria saber o que era, né? Era... Oi, você é aquele youtuber. Oi, você foi bloqueado por esse usuário. Que? Estão me bloqueando aqui já, é? Eu mal entrei. Oi, sou eu, Floquim da Live. Posso te ajudar aqui no Everskies. Olha, eu conheci seu canal... Travou? Oi, Henrique, tem assistido no YouTube. Vi que você começou a jogar Everskies esse dia. Posso te ajudar se quiser. Eu conheci seus dias. Ô, seu canal há três dias atrás. Mas já amei, ó. Eu achei uma vibe bem gótica, chique. Muito obrigado. Deus abençoe. Porque eu sou emocionado também. Oi, amei... Ah, voltei. Oi, amei o vídeo do canal. Joga mais. Eu tenho a mata e vou jogar. Eu estou jogando, amiga linda, vagabundo. É a Tony Bob. Ah, para você. Presente pra mim? Eu ganhei presente e foi... Peraí, peraí, peraí. Eu tenho um oito mil negócio desse. Eu ganhei presentinho... Não, peraí, foi desse doido aqui. Tony Bob. Ah, eu ganhei presente de zero. Ah, o que é isso pra mim? Ah, esse de cem é caro, amigo. Mas não vou comprar não. Ó, de um. Um. Zero. Isso é presente pra mim. Olha, um. Um. Ah, com tanta coisa de um. Look completo por um. Que revolução. Ah, com tanta coisa. Zero, zero, um. Eu posso ter até só uma vagabunda. Um. Não, não já seja. É mais uma vagabunda gótica. Um, um. Meu Deus, com tanta coisa é essa. Um, um, um. Meu Deus, só com tanto look. Só por dez. Ah, não. Peraí que eu tô tirando. Esse aqui eu já botei. Gente, o anticristo. Quem você quer preocupar isso tudinho, é? Eu vou comprar. Com tanta roupa. Por doze centavos. Isso assim eu não vou comprar não. Porque esse aqui é um pouco caro. É 230, 380. E é um pouco carinho já, entendeu? Eu não vou colocar não. E nem esse de quatrocento e nem esse de cem. Meu Deus, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Viu? Comprei tudo. Tudo não, né? Eu tô mentindo. Mas eu comprei tudo, né? Eu comprei da corção. Acho que é pior. Ou é lindo. Ou é carrapato. Sim, notificação. Eu tenho muito. Eu tenho 51 notificação. Ah, isso é... Coisa que eu consigo, né? Agora, meu perfil... Olha, você... Olha. Me sugeriram um outfit. Ai, que doidinho isso é essa aqui? Me sugeriram uma roupa. Tão tentando me calar. Olha, o povo se inscreve no meu blog. Eu tenho... Olha, quanta gente me inscrevendo no meu blog. Tô muito famoso no meu blog. Olha, quanta gente me sugeriu no meu perfil. Do jeito, eu tô muito famoso aqui no Eversky. Cadê meu blog? Quantos seguidores eu tenho? Olha, eu tenho 18, ó. 18 subscribers. Hoje eu vou mandar um blog pro meu post. Oi. É... Blog das Vagabundas. Introduce. Oi, galerinha. Do blog das Kangas. Muito obrigado por estarem me ajudando. A jogar essa bomba aqui. Beijos à garota do blog. Ai, eu boto o quê? Um A. De Piroloraios. A. D. Ai, ó. Ninguém vai saber que é eu. É A. D. Que é esse? Blog Contente. Drogas. Músicas. Rock and Roll. Ai, como é que eu coiso aqui, ó. Blog das Vagabundas. Ai, eles podem ver. E cadê o que eu escrevi? E cadê o que eu escrevi, galera? Eu não escrevi o negócio de editar. Calma. Ah, gente. Introdu... Ah, não. Pera aí. Eu cliquei aqui pra eu botar uma foto. Eu vou botar foto de nada, não. Ah, essa Introduction aqui. Eu vou copiar. Cortar, no caso. Deixei a Introduction sem nada. E eu boto aqui. Aqui na introdução eu coloco drogas. Músicas. Rock. And Rollers. Pronto. Agora sim, ó. Agora tá certo. Aqui, ó. Galerinha do blog das Ken. Muito obrigado por estarem me ajudando a jogar essa bomba aqui. Beijos. A garota do blog. Pô, aí, gente. Eu vou ser a maior do Eversky. Uses won't be able to see until you publish. Meu, quero publicar. Aqui tá como se fosse desenho. Eu quero publicar já. Eu não já publiquei? Aqui, ó. Publish. Confirme. Ah, agora eu vou publicar. Olha, galera. Agora eu publiquei meu blog. Agora eu quero fazer um look, né? Porque eu tô roqueira. Eu quero ser roqueira também, mas eu quero ser evangélica. Ó, pô, pode me sugesterar. Ou, como é que fala? Sugerir roupa, é? Eu não quero, não. Que ninguém sugira nada pra mim, não. Quero que me dê as coisas. Brincadeira, galera. Pode sugerir. Ó, eu tenho 18 seguidores. Eu já tô me sentindo a Chernobyl daqui. Peraí, onde fazer roupa? Vamos ver aqui. Uses. Isso são meus amigos, é? Que estão online. É, eu acho que é. Olá, sei lá o que é que eu tô fazendo. Eu vou entrar numa comunidade aqui rapidinho. Só pra eu dar um oi e pronto. O que é isso, Krubis? Eu não sei nada disso. Do chat room. Olha ali, do Brasil brasileiro. Peraí, deixa eu ver o Thiago. Eu quero dizer que eu tô gravando um vídeo, né? Pra eles mandarem uma louca. Aviso importantíssimo. Aviso de lá. Já ouviram falar do... Eu tô fazendo minha própria divulgação. Já ouviram falar do youtuber Henrique So... Ô, peraí. Pra escrever meu nome errado também não, né? O povo vai escrever assim. Já ouviram falar do youtuber Henrique Souza, que tá gravando Ever Skies. Ele é bem burro no jogo. E o povo me xinga. A categoria, né? Categoria... Lacre. Quebrou não tá boa a categoria. Vou colocar aqui. Ai, que fofoqueiras. Não quero colocar do bruxaria agora. Pronto, já mandei. Agora eu quero ver roupinha. Cadê minha roupinha? Ó, eu tenho oito roupona. Ó, eu tenho uma trançona. Eita, eu tô pelada. Peraí, peraí. Ó, eu tenho essa roupa. Ai, que linda. E eu posso tirar, por exemplo, o cabelo, né? Eu posso tirar, né? Posso. Eu posso ficar careca. Coitado da careca. Eu posso colocar essa roupa aqui também, ó. Bem kawaii. E essa aqui, ó. Oxe, eu tenho um monte de roupa. Não preciso nem gastar. Vai ser um look pra cada episódio. E essa aqui, ó. Ó, que lindo. E essa aqui, parecendo uma doida. Bem kawaii. E essa aqui, ó, parece que eu tô endemoniada, ó. Eu tenho um monte de roupa, ó. Galera, quem me deu isso tudo em que eu não tinha? Olha essa aqui, ó. Ai, não. Eu vou usar essa, viu? Eu vou usar essa aqui. Mô, eu tenho muita coisa, ó. Eu posso colocar isso aqui por baixo. E sei lá, mas eu quero ser assim, ó. Eu tenho muita coisa, ó. Comentou no meu... Quem comentou no meu blog? Cadê? Sabe? Navi the Ray. Depois eu volto. Quem comentou no meu blog aqui? Ai, garota do blog. E ela? Oi, galera. Vou botar um cheers aqui, ó. Já tô comentando no meu blog. Ó aí, galera. Eu sou muito famoso aqui. Tão me mandando até mensagem. Quem é que tá me mandando mensagem uma hora dessa? Opa, posso... Ó, oi. Eu posso te dar dinheiro pela minha conta? Oi, Lin. Oi, amigo. Pode me... Pera aí. Pode me mandar tudo. Quero tudo. Quero tudo do povo aqui fazer. Ui, coiê, ganho. Vou fazer estelionatário. Agora, deixa eu montar minha roupinha agora, que eu vou botar aquela roupa do que ela fica pendurada, parecendo que tá no... O anticristo. Ai, eu posso ser plus size também, ó. Mas ficou troncha. Agora eu quero tirar o cabelo. Eu não quero esse cabelo muito feio. Mas eu quero, assim, pra ficar... Parece que tá fazendo um encerro na capa da Free Boy. Bem Destiny's Child. Pera aí. Agora eu tenho que colocar o cabelo, né? Pera aí. Isso aqui... Ó, tô comentando no meu... No meus avisos. Calma, galera, que eu vou ver. Ó, eu tenho um monte de cabelo, ó. Parece ser a... O Chacrinha. Não, mas tá um pouco troncha esses cabelos aqui que mandaram eu comprar. Eu gastei um real nesse cabelo. Tá um pouquinho troncha. Que é isso, hein? Ó, isso vai ficar normal, ó. Isso ficou bonito. Mas não quero ser laranja. Eu quero ser um anticristo. Isso aqui, ó. Ahn... Eu posso colocar... Pera aí. E se eu colocar... Calma. Ahn... Ahn, aí tá troncha. Pera aí, que não combinou, não. Isso aqui eu confio, não. Aí, pera aí. E se eu colocar... Esse cabelo... Aí não tá com igual, não. Não tá legal. Pera aí. Se eu colocar assim, ó. Aí assim fica. Mas tá parecendo que eu tô careca. Só se eu fizer assim. Ó, aqui. Agora ficou legal. Aí eu coloco assim. Ou eu posso testar uma nova color. Não, eu posso ser. Eu quero um pretão. Aí o pretão ficou lindo. E eu posso colocar dois lalau. Isso aqui. Não, isso aqui é aimada. Mas eu coloco dois lalau. Ó, eu posso ser bem sapatão. Ai, eu posso ser sapatão com uma franjinha. Oi, galera. Eu gostei da franja. E se eu colocar assim? Não, e se eu colocar assim? Ai, que linda a aimada que eu tô fazendo. Tá ficando legal. Agora eu não pego. Eu quero um tamaco. Eu não tenho um tamaco aqui. Não é ver. Que tamacão. Ai, não. Mas o tamaco vai ficar troncha. Poxa, é viscai. Só porque eu tenho uns tamacos bem bonitos. O tamaco não vai ficar do jeito que eu tô sentada. Vai ficar troncho. É melhor deixar assim. Porque eu já tô me estressando já aqui. E os acessórios vai ficar a mesma coisa. Vai ficar tudo na maior tronchura. Eu não quero isso. E tira o cabelo que eu coloquei de franja. Que não tá ficando legal, não. Esses pompons. Ó, assim fica legal. Porque fica bem natural. Aí dá capa da Playboy. Que eu já... Como é que fala? Já participei da capa da Playboy. Isso vocês já sabem. Ó, aqui. Agora sim. Tô com uma roupinha nova. Tão me mandando mensagem aqui, ó. Tudo bem, amiga. Deixa eu só conseguir um pouco mais de dinheiro na outra conta. Eu quero todo o seu dinheiro agora. Ó, o povo tá comentando nas minhas coisas. Eu aviso importantíssimo. Eita, a roupa da... Tem até como mandar figurinha aqui também, é. Eu não sei não. Como é que me manda, não. Não. Eita, a menina não me conhece, não. Ó, o povo comentou no meu blog das agabundas. Ó aí, ó. Tô comentando legal. Dois comentários. Tá ótimo. Então, acertei o seu vídeo. Disseram muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu gostei. Compartilhe com seus amigos que estavam com saudade de me ver jogando EverSkyz aqui no canal. Se inscreva no canal se vocês estão novos. Um beijo e até o próximo vídeo. E comenta aqui se vocês querem mais vídeos de EverSkyz. Que eu acho que no próximo vídeo eu vou ganhar bem mais dinheiro dessa pessoa aqui que disse que ia me mandar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto